O Senhor da Ceifa Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Foca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atento ao Teu mandar O profeta a Deus se aproximando Considera ser um pecador Mas o fogo santo queimando Torna útil para o Seu Senhor Fala Deus, fala Deus Foca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atento ao Teu mandar Breve os trabalhos serão finos Benção vão os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atento ao Teu mandar Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Eu era pobre, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, sem Jesus Eu era boundo para mim Agora me regozijo desde quando aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com ele estou liberto do perigo e do mal Quando ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim 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 Irmãos amados e resgatados Sei que avante e triunfante Combateremos e venceremos No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Vivei unidos, pois sois remidos Não mais demendo, não mais demendo O bem fazendo, no nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sede valentes, sede valentes Sede valentes, e muito dentes Estás lavado, e libertado No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado Eu fui lavado, santificado Vivi perdido, mas sou remido No nome santo, alegre canto No nome santo de Jesus No nome santo de Jesus Rua de Cruz Rua de Cruz se erigiu, dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativos sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Uma parte da glória hei de ter Até por uma coroa trocar Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar 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 Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti Ainda que seja a dor que me una a Ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti Andando triste aqui na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti Minha alma cantará A Ti, Senhor Em Betel alcançará Padrão de amor Eu sempre hei de rogar Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti E quando Cristo enfim Me vier chamar Nos céus com ser afins Irei morar Então me alegrarei Perto de Ti, meu Rei Perto de Ti, meu Rei Meu Deus, de Ti Perto de Ti, meu Deus, de Ti Perto de Ti, meu Deus, de Ti Perto de Ti, meu Deus, de Ti Pfertérie Perto de Ti, meu Deus, de Ti Perto de Ti, meu Deus, de Ti Perto de Ti Por Jesus não perguntava Nem queria ao Seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar No juízo não pensava, nem na minha perdição Nem minha alma desejava a eterna salvação Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu o fato de tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Como é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando ficas Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis, pra te valer Por que te abates, oh minha alma E te incomodes, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede, por ti minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos, Deus mal e salva E te abençoa, dois altos céus Por que te abates, oh minha alma E te incomodes, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus irá Ele intercede, por ti minha alma Espera nele, com fé e calma Espera nele, com fé e calma Por que te abates, oh minha alma Por que te abates, oh minha alma E te incomodes, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus irá Por que te abates, oh minha alma Por que te abates, oh minha alma Por que te abates, oh minha alma E te incomodes, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus irá Por que te abates, oh minha alma Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz morrer Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai estar Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Então Terei vitória Terei vitória Terei a glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor 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 não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida E a minha vida Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Que vivo está Para mim Que da minha vida Mais eu techo Se inscreva no canal Com Tua mão segura bem a minha Pois eu tão fraco sou o salvador Que não me atrevo a dar nenhum só passo Sem Teu amparo, meu Jesus Senhor E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem Teu amparo, meu Jesus Senhor Com Tua mão segura bem a minha E mais e mais unido a Ti, Jesus Oh, traze-me que nunca me desvi De Ti, Senhor, a minha vida é luz Oh, traze-me que nunca me desvi De Ti, Senhor, a minha vida é luz Com Tua mão segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vendo nada temerei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vendo nada temerei E se chegar à beira deste rio Que Tu, Senhor, a minha vida é luz Que Tu por mim quiseste atravessar Com Tua mão segura bem a minha E sobre a morte eu hei de triunfar E sobre a morte eu hei de triunfar E sobre a morte eu hei de triunfar A petra é luz Eu hei de triunfar Previver O grande dia Em que as lutas findarão Todos males e agonia Deste mundo cessarão Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos remidos do Senhor Ó que gosto estar com Cristo Escutando a sua voz Eu almejo hoje e estou E seguimos sempre a voz Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor De ouvir-se ao canto Dos remidos do Senhor Música Em Jesus Cristo é meu guia Vem assim em Deus confiar Lá no céu há de chegar Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos remidos do Senhor Cessará no céu o pranto Cessará no céu o pranto Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor Cessará no céu o pranto E ouvir-se ao canto Dos remidos do Senhor Dos remidos do Senhor Dos remidos do Senhor Cessará no céu Oh, com cego eu andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pelo vento que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar desta graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela frente que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apressado fugir em Jesus Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela frente que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então este meu coração Conhecendo o excelso amor E levou, foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela frente que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi ali pela frente que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi ali pela frente que os meus olhos abri Se o inimigo temes combater Se estás em trevas e não tens poder Que a formosa luz de Deus segure em ti E serás feliz assim Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus segure em ti E serás feliz assim Se a tua fé é fraca no Senhor E não mostras frutos e nenhum fervor Que a formosa luz de Deus segure em ti E serás feliz assim Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus segure em ti E serás feliz assim Se na luz estamos que divina luz Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Temos claridade em nosso coração E vivemos nós na luz Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus segure em ti E serás feliz assim E serás feliz assim Se de Deus o Espírito consolador Traz a luz do céu divino resplendor Penetrando ele no teu coração E verás então de amor Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus segure em ti E serás feliz assim Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Que a formosa luz de Deus segure em ti E serás feliz assim Oh que saudosa lembrança Tenho de ti oceano Terra que eu tanto amo Pois é do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu Em breve vem me buscar Se eu confiarei Por esta terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Bela amor e bela esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem forças Que só se encontram ali Os que procuram chegar Ao teu regaço a cia Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu confiarei Sim, eu confiarei Eu não posso viver Eu não posso viver Daqueles que boas novas Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E ser tão belo E ser tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será um gozar A graça que existe ali Sim, eu confiarei Por esta terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver E sem Ele eu não posso viver Em Jesus Vivendo cada dia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus Ó doce harmonia Em Jesus Desfruto a paz de Deus Em Jesus A rocha é inabalável Em Jesus O homem comparável Em Jesus O Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça é infinita Em Jesus Ó benção inaudita Em Jesus Minha alma é inaudita Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus Eu tenho salvação Eu tenho salvação Vencerei Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Cordeiro Que por nós ali ele verteu Eis neste sangue lavado Com roupas que dão alvação Os pecadores remis Que perante seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim neste sangue lavado Mais alvo que a neve ser Com espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó com profundas achas Que nos provam o quanto ele amou Eis nestas chagas pureza Para o maior pecador Pois que mais alvo que a neve O seu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim neste sangue lavado Mais alvo que a neve ser O seu sangue O seu sangue O seu sangue Confessamos Confessamos E seguimos E seguimos Na tua luz Tu não somente Perdoa Purifica Também Ó Jesus Sim 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 é de todo pecado Que maravilhas de amor Pois que mais alvo que a neve O seu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve 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 Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve ser Sim, neste sangue lavado Com bondoso amigo é Cristo Carregou com a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta o coração dorido Gosto, paz, consolação Isto é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado Vê cuidados e temor Ah, Jesus, refúgio eterno Vai com fé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhes em oração E com seu amor tão eterno Falas terá no coração Cristo é verdadeiro amigo Isto prova nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Deus em oração Deus em vida no futuro Nem podemos alcançar Deus em vida no futuro Nem podemos alcançar O culpado encarnar O culpado encarnou O culpado encarnou Fala, Jesus, querido Fala, Jesus, querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores Uso pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Sempre te ei de bom Fala-me cada dia Sempre eterno tom Ouvir sua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Para teus filhos falam Pelo caminho bom Pela bondade os guiam A pedir santo dom Quererão Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor amor Fala-me suavemente Fala com muito amor Fala com muito amor Fala com muito amor Vencedor para sempre Me vive e ventre em depois Pela-me cada dia Fala com muito amor Fala com muito amor Fala com muito amor Fala com muito amor Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa greve Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Sempre te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre eterno tom Ouvir sua voz eu quero E neste mesmo som Ouvir sua voz eu quero Ouvir sua voz eu quero Ouvir sua voz eu quero Quando Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu Ouvir sua voz eu quero Ouvir sua voz eu quero Ouvir sua voz eu quero Tantos como areia da praia Ouvir seus salvos do mundo E a morte jamais alcançará Se saudarem com gozo profundo Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Sim, tantos como a areia da praia Lá na margem do rio da vida Onde a paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Sim, tantos como a areia da praia Quando Cristo Jesus contemplarmos Coroados no céu como está E prostrado a seus pés adoramos Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Sim, tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Sim, tantos como a areia da praia Música Fala, fala Senhor nesta hora Que ansioso te quero ouvir Eu falar dá valor e restaura E mais sábio me faz no porvir Ó bendito teu nome eterno Que tu falas a quem escutar De saúde e repouso superno De alegria e paz eternal Fala, fala Senhor que conservo Tuas palavras de vida em vigor Estou pronto a seguir Te concedo Pelas tuas veredas de amor Ó bendito teu nome eterno Que tu falas a quem escutar De saúde e repouso superno De alegria e paz eternal Música Fala, fala Senhor que eu ouço Faz palavras com todo fervor Pois conduz ao eterno repouso São conselhos São conselhos muito ricos de amor Ó bendito Ó bendito teu nome eterno Que tu falas a quem escutar Que tu falas a quem escutar Que tu falas a quem escutar De saúde e repouso superno De alegria e paz eternal De saúde e repouso superno De alegria e paz eternal Música No versículo 35 Quem nos separará Do amor de Cristo? É só pergunta, é só interagação Primeiramente no 33 Ele fala assim Quem poderá trazer Alguma acusação sobre os escolhidos De Deus? Ninguém É Deus quem justifica A minha vida e a sua vida Então se alguém está querendo Vim com qualquer conversinha fiada Por seus erros Fique sabendo que seus erros Já foi coberto Pelo sangue de Cristo Já foi lavado pelo sangue de Cristo A partir do momento que você confessou Para Jesus Então não tem pecado Que possa separar do amor de Deus Separar do amor de Deus Através do sangue de Cristo Quando você confessa o seu pecado Perante Jesus Cristo O Espírito Santo então Limpa o seu pecado E ninguém poderá mais Te acusar Te acusar No versículo 34 Como nós lemos Quem condenará? Também não tem Cristo Jesus morreu Mas ele ressuscitou E está sentado do lado do Criador E agora no versículo 35 Quem nos separará Do amor de Cristo? Será a tribulação? Ei Eu pergunto para você Será a tribulação Que vai separar você De Jesus Cristo? Ou a ansiedade? Você vai ficar tão ansioso Que vai separar Não vai querer mais Jesus? Esta vida Diz é claro Jesus fala assim No mundo Tereis aflições Ansiedade Teórica Ansiedade pode vir Ansiedade É porque você também Você está deixando O que está escrito lá No versículo 28 Que diz assim Tudo coopera Para o bem Daqueles que amam a Deus Quando eu administro A minha vida E deixo O Espírito Santo Verdadeiramente Faça esse versículo Se cumprir na minha vida Porque tudo É tudo coopera Para o bem Daqueles que amam a Deus Então Vamos continuar No versículo 35 Será a tribulação? Ansiedade? Ou percepção? Está sendo perseguido? Na igreja? No serviço? Ou na própria Ou na sua vida espiritual? Às vezes você pode estar Em algum país Que está sendo perseguido Por enquanto no Brasil Ainda estamos tendo Liberdade de evangelizar O inimigo está furioso Querendo acabar com essa Liberdade de nós Falar do amor de Jesus Todo mundo Tem o direito De saber Se quer Jesus Ou não quer Até o ateu Até o ateu Se Deus Dizesse que nós Fossemos obrigados Ser crente Ou o filho dEle Ele não Tinha dado o livro A vida para mim Para você Olha que privilégio Ele ensina o seu criador Ele podia ter obrigado Você adora ele dia e noite Mas não Ele chegou e deu o livro A vida para você E para mim Só adora a Deus Se eu a mim Assim eu a desejar Então Deus não quer Ninguém no céu forçado Ninguém morador No céu forçado Só vai para lá Que optar Em E reconhecer O sacrifício de Jesus Na cruz do govário A percepção Continuando Ou fome Às vezes um prato comido Ou a luta Ou a vez seu filho Hoje Está passando necessidade Mas fale com o criador Fale com Jesus Ele está ali com você Confesse para ele A sua necessidade E o Senhor Vai mudar Céu e terra Para mover A seu favor Para te ajudar Então Olha as As causas Quem Quem Poderá nos separar Do amor de Deus Nós já lemos Já lemos A tribulação A ansiedade Perseguição Fome Ou no Deus Você também não tem Nem roupa Às vezes a vergonha Você vai sair Tem vergonha Seu sapato está furado Tudo isso Tudo isso É passagem Quando você Perceber Você já Deu a volta Por cima Deus já Está prosperando Olha Uma grande vitória José Filho de Jacó O Simão Com inveja dele Vendeu ele Como escravo Só que Deus Já tinha falado Para ele Que ele ia ser um grande Ele falou Para os seus irmãos Seu irmão foi Inverjado De ele Vendeu ele Como escravo Chegou lá Ele foi Na cadeia Olha que ponto Que ele chegou Ele chegou Do fundo do poço E da cadeia Ele saiu Para ser Governador No Egito Isso é o que Deus faz Daquilo que não tem esperança Deus faz Raiar uma grande vitória José estava lá No fundo do poço Mas dali Ele foi levado Ao sábado Ao governador Do Egito Isso é o Deus Que nós servimos Ele não tem parâmetro Para abençoar E para ajudar Quem quer que seja Ou perigo Ou espada Quer dizer Perseguição Todo tipo de De bandidagem Contra você Às vezes Você está tendo Uma vida Chega De De luta De barbaridade Mas saiba que Essa vida aqui É passageira Daqui um pouco Jesus vira Se a sua igreja O mundo inteiro Está caminhando Fazendo a cama Do anticristo Já está em cima Não queira fazer parte Do exército Do anticristo Faça parte Do exército De Deus Apure Uma vida Regrada Na palavra Senhor e Salvador Jesus Cristo No versículo 36 Como está escrito Por amor De ti Somos entregue A morte Todos os dias Somos considerados Como ovelha Para o matador Contudo Contudo Em todas as coisas Somos mais Do que vencedor Você É mais Do que vencedor Você irmã É mais Do que vencedor Porque Quem é O seu guardador É o próprio Criador seu Quem é O meu guardador É o meu próprio Criador Ele me criou Me deu o livramento Eu aceitei a ele Então ali ele começou Andando ali para frente E tomar conta Da minha vida Ele te criou Você estava no pecado Você aceitou ele Como salvador A partir do momento Que aceitou Jesus Como seu salvador O Senhor E o Espírito Santo Escreveu o seu nome Todo da vida E dali para frente Você É Escolhido De Deus Então Ninguém pode Compostar em você Que você É a menina Dos olhos De Deus Então saiba Que Jesus Te ama Versículo 38 Portanto Estou seguro De que? Nem morto Nem vida Nem anjo Nem demônio Nem presente Nem futuro Nem qualquer poder Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá Afastar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Olha, olha Olha o tanto de coisa Que pode O inimigo lutar Colocar na sua frente Para ver se você desiste Da palavra de Deus Portanto Estou seguro Que nem a morte Mesmo que esteja me assando de morte Nem vida A promessa de vida Olha Se abandona Jesus Se abandona o Senhor Que eu deixo você viver Nem anjo Nem demônio Nem que chegue alguém Um anjo dizendo Que é tudo isso Se não tiver Se não tiver contado Na palavra de Deus Não entre Na história De quem quer dizer Nem demônios Nem presente Nem futuro Nem qualquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos afastar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Você está vendo O tanto de coisa Que Jesus tem para você Diz a palavra de Deus Lá em Londres 316 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho Um gênero Para todo aquele Que nele crê Uma esperança Mas tenha vida eterna Aí do lado Tem uma sequência De versículos Medite-lhe esses versículos Nós Todos os vídeos nossos Nós colocamos esses vídeos Esses vídeos Esses versículos Se você Só você ler Esses versículos Ele é o suficiente Para você entender O que Jesus Quer te abençoar Jesus quer te dar A vida eterna Jesus quer te dar O melhor Aqui nessa terra E o melhor Na eternidade Então Entregue Teu caminho Ao Senhor Confia dEle E o mais Ele tudo fala Se você assim Quiser Aceitar Cristo Como seu Salvador Faça essa oração Juntamente comigo E o seu nome Será escrito No livro da vida Não por causa de mim É pela palavra Tudo que eu estou falando aqui Não é eu não É a palavra De Deus que garante Querido Pai Queremos Queremos confessar a ti Que somos Pequeno aqui nessa terra Queremos Senhor Deus Falar dessa vida Que está nesse momento Aceitando a Cristo Como seu único O suficiente Salvador Paz da eternidade Escreva o nome dele Nessa vida No livro da vida Faz um Um grande Afifamento Pai na vida Desse irmão Dessa irmã E nesse momento Está fazendo Uma grande escolha Está chegando Perto de Jesus Confessando Confessando o seu pecado E saindo dela Todo esse fardo Que o inimigo Tem colocado Durante esses anos Todos E a partir de hoje Possa pegar o fardo Que é suave O fardo de Jesus Que é suave e leve Deus maravilhoso Muito obrigado Por essas vidas Por essa vida Que nesse momento Fez um conceito Com ele Contigo Senhor E Vai ter Um lugar Na eternidade Que o Senhor Escreveu o nome dela Muito obrigado Jesus Amém Quero agradecer a ti Para o meu irmão Por esse momento Por tudo Que Deus tem Que Deus abençoe Faça seu Deixe seu like Para nós Compartilhe esse vídeo Para nós Continuar fazendo Essa obra de Deus Mais e mais Mais Senhor Jesus Para nós Amém